Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe você também, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu querido e minha querida, a primeira coisa que eu vou lhe perguntar, você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho das notificações? Você que está aqui na página no Facebook, já? Ah, então faça isso agora. Se inscreva no canal, siga a nossa página no Facebook e ambas as redes sociais. Você também já pode marcar o seu joinha, o seu gostei, deixar o seu like aí agora. Ajuda, irmãos, e compartilhe nas suas redes sociais. Os irmãos do Facebook, pode compartilhar nos grupos aí, viu, irmãos? Compartilha, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de outras pessoas. Pessoal, só para reforçar, o trigésimo dia dessa campanha de oração, é um vídeo que tem a oração e o estudo bíblico sobre as janelas do céu. Eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, ou seja, o vídeo já está postado, já está programado, mas não está nesse canal principal. Está lá no canal Fala Pastor. Então, se você não é inscrito lá, você vai lá se inscrever e você já pode ir lá e ativar o sininho, para no dia e no horário que foi programado lá para o vídeo postar, você vai receber a notificação. Então, já pode ir lá e fazer isso. É o primeiro link nas descrições, tá bom? É um estudo muito importante. Ele tem duas partes, esse estudo. Já gravamos as duas partes. Trigésimo dia de oração vai ter esse estudo. E aí, no último dia, no quadragésimo dia dessa campanha das frequências, nós iremos transicionar a campanha para a campanha dos altares. Aí tem o segundo vídeo, o segundo estudo, que é muito forte mesmo. Você vai ouvir falar do Deus que está irado, espumando pelo canto da boca. Irmãos, é muito forte essas revelações da nova campanha aí, que vai vir altares de oração. Então, vai lá. Já deixa o sininho ativado do vídeo para você receber e depois vai vir a segunda parte, tá bom? E agora, então, nós vamos para a oração. Vamos lá? Amados, nós vamos aqui para mais um dia de oração, tá bom? E agora, então, nós vamos de oração. Marque seu joinha, marque seu gostei, compartilhe. E vamos lá para mais um dia de oração, tá bom? Graças e paz, povo querido do Rio de Janeiro. Meu nome é J.T. Rezende, sou pastora aqui no Rio de Janeiro. Estou debaixo da cobertura espiritual do pastor Eliseu Lustosa. Quero informar a você que esse número que está aqui na descrição do vídeo é o meu telefone, é o meu contato, onde você poderá estar entrando em contato comigo. Você que deseja receber uma ministração através do pastor Eliseu Lustosa. Você que quer uma libertação, uma cura, um milagre. Entre em contato comigo, nós estaremos marcando uma reunião, um evento aqui no Rio de Janeiro. E logo, logo eu creio que esse dia chegará. Deus tem bênçãos para você, para a sua vida, para a sua casa. Logo estaremos juntos recebendo de Deus através do ministério do pastor Eliseu Lustosa. Um grande abraço e até breve. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco na Tua presença, diante de Ti, diante do trono da glória. O trono do qual os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos, os 24 anciões, os 4 seres viventes, Eles estão adorando, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu me levanto também em adoração. Me conecto a essa frequência de glória, a essa frequência de adoração, que no céu está sendo feita agora. Senhor, a Tua palavra diz que convém que os adoradores, eles adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu quero que o meu espírito seja preenchido, cheio do Teu poder. Eu quero que o Senhor me leve ao novo nível da Tua glória, para que seja definitivamente rompido, quebrado, destruído, todo o mal. Esses espíritos, esses demônios, essas forças espirituais, e até mesmo humana, carnal, eu quero neste momento um nível de poder superior, mais poderoso do que o que está hoje sobre a minha vida e aquilo que está na circunstância, nos problemas que eu tenho enfrentado. Eu quero um novo nível, Senhor, de autoridade para vencer essa batalha, esta guerra. Eu vou começar citando essa batalha esta guerra sobre a minha saúde. E não só a minha saúde, como também as pessoas que eu estou apresentando. Que o fluxo da Tua glória, Jeová, Rafa, passe neste momento nos nervos, nos ossos, juntas, articulações em todos os órgãos e, principalmente, os órgãos vitais e viscerais. toda a liberação das trevas, descarregando energia do inferno, cancelo, neutralizo e declaro em nome de Jesus que toda inflamação, infecção, caroço, tumor, nódulo, cisto, paralisia, atrofia, vírus, bactéria, alergia, intolerância e qualquer outro sintoma desta enfermidade, desta doença, desapareça agora. Eu me conecto a Ti, Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela se conectou e recebeu uma descarga de poder. Que esse poder, que esta glória toque-me e toque as pessoas e não somente no físico toca a alma e que seja corrigido toda a informação do inferno de tristeza, angústia, solidão, depressão, perturbação. Eu declaro agora sentimentos e emoções malignas, desejos compulsivos, pecaminosos, que tudo isso seja destruído pela glória de Deus. Queimando que venha o fogo sobre mim, pois me apresento como um altar sacrifício vivo. Vem, Senhor, e queima em mim todo este mal. Queima também, Senhor. Libera esse fogo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os parentes dos quais eu quero ver a libertação, a transformação, a mudança. vai lá, Senhor, e libera o teu poder sobre a minha vida amorosa, destruindo toda a conexão maligna com as trevas, a amarração, o feitiço, o encantamento, a maldição hereditária, Senhor, aquilo que gera sempre brigas, ciúmes, discussão, desentendimento, traição, inveja, violência física, verbal, e toda e qualquer arma que o diabo utiliza para trazer separação, divórcio e término dos relacionamentos, ou seja, essa frequência para me ficar sozinho, sem vencer, sem romper nessa área, eu declaro que isso quebre, que toda força maligna seja destruída e que o melhor de Deus venha sobre mim. Financeiramente, que essa frequência de prejuízo, de percas, danos, que este nível de trevas, de miséria, pobreza, falência, que isso acabe. Eu me conecto agora a uma dimensão de glória, a frequência da glória de Deus financeira e declaro que milagres de multiplicação, de provisão, milagres criativos, é passar a existir aquilo que não existe, isso é criar. Eu profetizo este nível de glória, o mesmo poder da palavra, haja a luz e ouve, eu declaro que haja escape, solução, resposta, resultado, vem, vem com teu reino sobre a minha vida e não apenas financeiramente, que a tua glória venha e libera a tua glória aqueles que estão presos nos vícios, que essas cadeias sejam quebradas, as conexões desfeitas e que essas pessoas tome nojo do vício e se for em mim, toque em mim, nojo de cigarro, crack, maconha, cocaína, êxtase, narguilê, alcoolismo, nojo, nojo das práticas sexuais pecaminosas, foi nojo Senhor, agora e desconecta essa frequência do inferno, do organismo, da mente e das emoções, nojo da fornicação, do adutério, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, pedofilia, incesto, estupro, ogia, pornografia, e toda e qualquer prática sexual pecaminosa. Desconectamos agora, através da palavra que é a espada, eu corto, em nome de Jesus, a conexão com o crime, com a idolatria, com a feitiçaria, com a violência, e todo o espírito das trevas que tem atuado na família, de geração em geração, nós cortamos isso agora, e profetizo, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, eu me conecto ao teu filho, a tua filha, meu Pai, mais esse dia de oração, hoje, Espírito Santo de Deus, 32º dia, aonde agora nós estamos também, além das frequências da glória de Deus, nós estamos profetizando que as janelas, as comportas do céu se abram, para liberar bênção sem medidas, Pai, para ativar um fluxo contínuo, meu Pai, de liberação de bênção, Senhor, e eu quero que isso aconteça agora, meu Pai, porque nós subimos agora em oração, em adoração, naquela mesma atmosfera, meu Pai do céu, de adoração, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os seres viventes, os 24 anciões, todos os seres, tudo que conecta à criação que te adora, nós também te adoramos, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, nós dizemos que o Senhor é perfeito, lindo, maravilhoso, o teu nome é exaltado, engrandecido, seja o Senhor, Rei da glória, Rei da glória, Jeová, Shabaote, o Senhor dos exércitos, vem, vem, Senhor, liberando agora, meu Pai, toda sorte de bênção, e bênção sem medidas, sem limites, nós determinamos, meu Pai, que essa pessoa receba agora na vida financeira, é tanto potencial, é tantas portas que vai se abrir agora, é um fluir contínuo, meu Pai, de portas de emprego, contratos, clientes, Senhor, sociedade, liberação de causas judiciais, de pensão, de indenização, de aposentadoria, do benefício da herança, Senhor, é liberação, Senhor, de manifestação de poder, para milagre nas finanças, Espírito Santo, essa pessoa vai ter que contratar, essa pessoa vai receber tanta ligação, para conexões do trabalho, para agendamentos, para comprar o produto, exportar, importar, é forte, Senhor, porque a partir de hoje, meu Pai, eu me lembro agora, Senhor, daquela mensagem, que nós pregamos, da pescaria quântica, os peixes grandes, essa pessoa, meu Pai, que trabalha com imobiliário, e precisa de contratos, traz os grandes contratos, traz os peixes grandes, as grandes bênçãos também, abre as com porta do céu, e vai liberando, Senhor, conforme a gente vai orando aqui, vai liberando agora, eu não sei que peixe grande, que essa pessoa precisa, fale aí, meu querido, minha querida, e recebe no teu espírito, agora, essa descarga, esse derramar, da glória dele, em forma de benção, rapacanturomastuquiamandá, acabou, não vai dar mais, para o espírito, que amarra, que bloqueia, que tranca, porque qualquer contenção, qualquer coisa, que bloqueia isso, não vai conseguir, suportar, porque a unção do Senhor, ela vem para despedaçar, ela vem para quebrar, ela vem para destruir, toda a força maligna, recebe também, esse transbordo, de unção, esse nível de janelas dos céus abertas, para liberar sobre a tua vida, benção sem limites, dentro da tua casa, na tua família, no casamento que você tem vivido, ai pastor, eu tenho vivido um transbordar de tristeza, de frustração, isso é rompido agora, quebrado agora, porque você recebe agora, recebe agora, levanta a sua mão aí, uma das suas mãos, levanta agora, levanta e recebe, neste momento, uma chuva, e essa chuva é benção, é a glória de Deus descendo, é os raios que emanam, do trono de Deus, se conectando ao teu espírito mulher, se conectando ao teu espírito homem, para receber, neste momento, uma restauração amorosa, para que todo conflito, briga, discussão, desentendimento, em níveis de trevas, gerado em feitiçarias, em bruxarias, e herança espiritual, seja rompido, e você agora, está se conectando, a um fluir, a um derramar, de restauração, de renovo, de restauração, e renovo de votos, e tudo que impede isso, é quebrado agora, destruído agora, eu declaro, pai, que transborde alegria, a comunicação, a comunhão, a harmonia, entre os teus filhos, pai, esse esposo, essa esposa, o noivo, a noiva, a namorada, e o namorado, e que esse solteiro, essa solteira, essa pessoa que procura alguém, meu pai, também receba, esse transbordo, para que o melhor de Deus, inunde agora, toda a parte da alma, todos os compartimentos, mais secretos, sejam cheios agora, da manifestação, da glória de Deus, através dessa chuva, desse desencadear de poder, e você vai ser feliz sim, essa carência, essa solidão, ela acaba hoje, porque Deus vai preencher a sua vida, trazendo o melhor de Deus, para você, recebe neste momento, esse transbordo de cura, rapacandarapa, alabaçou, óleo de alegria, descendo sobre a sua cabeça, agora sinta, óleo da unção, descendo sobre você, agora e curando, porque Jeová, Rafa está liberando sobre você, nesse momento a cura, está aliviando agora, que essa enfermidade, a dor, a dor da cabeça, a dor na nuca, no peito, no joelho, nas pernas, nos pés, no estômago, na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, escoliose, desgarte, lesão, seja o que for, Deus libera a glória dele, agora e você sinta agora, os ossos voltando para o lugar, anestesiando no local, da dor, a dor sumindo, e desaparecendo agora, nódulo, cisto, mioma, caroço, hérnia, vírus, bactéria, câncer, sumindo agora, porque você está sendo agora, cheio, você está agora, recebendo um transbordo, é de saúde, é de vida eterna, é de vida abundante, é de saúde, abundante agora, então, tudo que é contrário a isso, desapareça agora, espíritos de enfermidade, de doença, vão embora agora, porque no lugar, aonde está a enfermidade, Deus toca e cura agora, toca, Senhor, toca, que seja um transbordo tão grande, Pai, que desencadeia, para outras pessoas, que o teu filho, a tua filha está orando, vai lá Senhor, visita, libera da chuva do Senhor, A unção está muito forte, vai tomando posse aí, vai declarando agora, que a cura acontece agora, o milagre acontece agora, vai tomando posse, por favor, e seja livre dessa enfermidade, dessa doença, recebe esse transbordo agora, no teu espírito, homem de Deus, mulher de Deus, obreiro, obreira, pastor, pastora, profeta, profetiza, recebe agora, no teu espírito, agora, essa liberação de poder, de dons espirituais, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de revelação, recebe neste momento agora, essa carga de glória, recebe línguas estranhas agora, variedade de línguas estranhas agora, recebe renovo, fogo, unção, recebe, recebe, janelas dos céus abertas, e agora se prepare, porque as chuvas de bênção, virá sobre a tua vida, neste momento agora, vem Senhor, vem Espírito Santo, vem Senhor, e que a tua bênção, Senhor, seja sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe, glória a Deus, marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like, se desejar, continue em oração aí, continua buscando, tá bom? Primeiro link nas descrições, eu já disse anteriormente aqui no vídeo, mas eu vou repetir, se você não assistiu o estudo, tá? Vai lá e assista, sobre as janelas do céu, primeiro link nas descrições, tá escrito aí, pregação sobre as janelas do céu, clica nesse link, e vai lá para a pregação, no começo tem a oração, depois a pregação, e é muito forte o que Deus faz ali, viu? Deus vai falar tremendamente ao seu coração, tá? E se prepare que está vindo aí, o quadragésimo dia dessa campanha, hoje nós estamos no 32, então daqui 8 dias, vai ser postada a segunda parte, desse estudo das janelas, você tem que ter assistido o primeiro, porque o segundo é forte, se prepare, porque eu vou falar sobre o Deus, que está com muita raiva, espumando no canto da boca, querendo pegar o seu adversário, eita irmão, meu Deus do céu, que Deus me revelou através da palavra, neste entendimento, é muito forte, tá bom? Aguardo você amanhã, para mais um dia de oração, vai marcando joinha, compartilhando, mandando para todo mundo aí, nos grupos, você que está no Facebook, e quem desejar se tornar um apoiador, faça isso, tá bom? Deus abençoe você, eu aguardo você amanhã, para mais um dia de oração.